A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, quer saber o que as pessoas acham de os fabricantes de alimentos industrializados passarem a colocar nos rótulos de forma mais clara informações sobre as substâncias que podem causar alergias. É o caso, por exemplo, de produtos como a soja, o leite, castanhas e cereais. A consulta pública que trata do assunto fica aberta por 60 dias e está disponível no site da Anvisa.